E agora o futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Curitiba perdeu para o Lanterna da Competição. Em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Curitiba interrompeu a sequência de vitórias na Série B. O Guarani saiu na frente com esse gol de João Vitor, 1 a 0, Bulgri. O Curitiba volta com tudo na etapa final. Matheus Frizo deixa tudo igual. Mas não deu tempo nem de comemorar. Gabriel Bispo aproveita o sono da defesa coxa branca e decreta vitória do time campineiro Guarani 2, Curitiba 1. O alve verde paranaense é o 11º colocado com 33 pontos. Porém, segue a 6 pontos da zona de acesso da primeira divisão. Eu falei isso no vestiário. A gente está dentro, a gente tem todas as possibilidades. É uma grande realidade. A gente está a 6 pontos do G4. Apesar de a gente ter se distanciado um pouquinho ali, alguns clubes tomaram a nossa frente, perdemos algumas posições. Mas não perco a confiança de que a gente vai alcançar o nosso objetivo, que nós vamos ter o acesso. E a gente vai alcançar o nosso objetivo.